É, é de Hagamuffin. Ah, estamos começando aqui mais um lindo programa Clube do Risco! Lives colaborativas onde você pode colaborar a gente pra salvar o nosso programa panelaço, né? E tinha um objetivo, agora tem outro. E toda semana, não toda semana, porque tá mais devagar agora, trazemos aqui uma nova sensação das guitarras metaleiras satânicas femininas aqui no Brasil, que é a Tainá, que é a Tainá do Cripta. Fala, Tainá! Fala, João! Beleza? Tranquilo? Oi, gente! Beleza, cara! Eu tô vendo aí vocês ralando pra caramba logo de testa. Como é que é já entrar numa banda? E a banda é praticamente grande já, cara, né? O Cripta, né? Como é que foi essa entrada sua triunfal aí no metal mundial? Banda grande, né? Sim, cara! Ué? Foi daideira, foi na cagada mesmo. Eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo, assim, de ter entrado em contato com as meninas, da Fernanda ter visto a mensagem quando eu mandei pra ela lá, me apresentando, né? Falando que eu toco guitarra e tal. Então, meio que... A gente foi crescendo aos pouquinhos, né? A gente cresceu na pandemia. Então, isso pra uma banda é bem difícil, assim, mas ao mesmo tempo foi um momento que a gente teve uma oportunidade muito grande de trabalhar nas coisas com calma e fazer as coisas com calma e trabalhar bastante nos detalhes, assim, pra que tudo desse certo, sabe? Então, eu acho que isso ajudou bastante também. Mas da minha entrada foi... Foi meio que entrando em contato com a Fernanda mesmo, né? Acho que a gente tinha falado, mas é... Foi quando ela saiu da nervosa e eu me sinto sortuda porque foi bem no dia que ela saiu da nervosa, eu mandei uma mensagem, eu falei, ela não vai ver essa mensagem nenhuma, né? Você é de Barbacena, né? Você é de Barbacena. Sou de Barbacena, cara. Barbacena. E como é que é a cena metal do Barbacena? Acho que eu nunca fui tocar lá, né? Cena metal do Barbacena, cara, anos 80 e 90 tinha muita banda, sabe? Eu já... Porque, assim, muita galera da cena do metal, antiga, assim, eu não conheço porque a galera vazou de Barbacena, não tem mais banda. Lá tem uma cena muito doom, black, assim, sabe? E um dos grandes nomes que a gente tem lá hoje é Tudo e Silêncio. Uma das melhores bandas dele é Azaradel, ele é conhecido internacionalmente, assim, tem muita banda, que eu nem sei nomear todas aqui agora. Mas é... Lá tinha muito festival também, tinha um bar lá que rolava uns festivais de metal que chamava Abobrão. A galera sempre rolava lá, final de semana tinha show e tal. E hoje a gente tem um festival que chama Pumpkins, que é em homenagem a esse Abobrão, onde rolava bastante show lá e tal. E é um feste massa que tá rolando lá em Barbacena, né? Na pandemia parou tudo, mas espero que volte aí. E... Sei lá, de nome, assim, de banda, assim, que eu posso citar hoje, que eu tenho muito orgulho, assim, de ser da minha cidade lá e do meu amigo, que é uma banda de... Dun, que chama Ruins of Purgatory, que é uma banda que eu sempre falo pra galera que ele é um cara que faz tudo na banda, assim. Ele é vocal, batera, guitarra, vocal, tipo, faz as linhas vocais de tudo, baixo. Então, assim, sai um som incrível, é muito bonito, é um som muito sincero. É um som que é muito entregado, sabe? Eu dou muito valor a isso e, tipo, é um dos nomes massas, assim, que a gente tem de essência, assim, em Barbacena, assim. Que legal. Você é novinha, quantos anos você tem? 26. Não tão novinha, mas novinha, né? Quando você começou a tocar guitarra, cara? É cara de 15, né? Quando você começou a tocar guitarra? Com 12, 12 pra 13 anos. Por aí. Eu comecei com violão. Violão comecei a usar, assim, só que era um tromboi muito grande, assim, pra mim, né? Era um de george grandaço. Eu já sou pequena na idade que eu tenho, imagino, com 10 anos de idade. Então, era muito difícil, assim, eu não me adaptei. Aí, eu ganhei um teclado, também não me adaptei, que era muito... Eu gostava de uma parada mais extrema, assim, eu fui pra guitarra. Aí, com 12 anos, meu pai me deu a guitarra. Aí, eu comecei a tocar, assim. Aí, eu comecei a pirar. Fui em show de rock. Aí, no dia seguinte, já tava catando as roupas pretas do Guadarroupa. Continuei na guitarra, firmei, assim. Aí, aos 14, já comecei a ter banda, assim. Agora, como é que é os seus pais vendo você se virando com metal? Porque isso é uma coisa basicamente inédita, né, cara? Porque viver o sonho do metal, hoje em dia, pra uma banda, é muito difícil. Ou a pessoa tem que ser muito talentosa, ou ter muita sorte. Ou ter os seus dois, né? No seu caso, acho que foi os dois, cara, né? Você deu a sorte de mandar o e-mail pra Fernanda na hora X, né? Essas influências, de repente, você começar a curtir. São extremos, cara. São satânicos, cara. Como é que é isso aí? Como os seus pais veem isso, cara? Ah, eu acho que eles já estavam esperando, né, que um dia isso fosse acontecer, porque quando eu comecei a tocar guitarra e comecei a ouvir metal, eu já comecei com as coisas maior death metal, assim, sabe? Eu não fui naqueles passinhos, tipo, né, do Led Zeppelin ali, e depois no Black Sabbath. Eu fui direto nos black metal e nos death metal. Eu comecei a ouvir no... Muito Arcanem, Cannibal Corpse. Eu conheci D-Side, muito nova, sabe? Então, é... Minha mãe ficava apavorada, né? Era aquele que gritava no outro quarto, cara de ouvir essas merdas! Mas, é... Eles já sacaram, assim, de... Que com o passar do tempo, era isso que eu queria fazer. Porque formei... Arrumei trampo, não queria estudar, nada que parecia de faculdade eu queria fazer. Entrei em faculdade de arquitetura, me deu seis meses e eu quis sair correndo de lá. Então, assim, não tinha nada que me preenchia, sabe? Eles sentiam isso. Não tinha nada que me sentia fazer realizada, assim. Então, é... Eles já esperavam que uma hora ia acontecer alguma coisa, sabe? Fosse um trem, tipo, acrípto, assim, ou alguma coisa que eu ia firmar e me dedicar bastante, assim, à música. Mas eles... Eles foram compreensivos ou ficou uma resistência paterna católica? Porque no mínimo deve ser católico, né, os velhos, né? Ah, não, mas é isso. Aí a mãe fica vendo as capas, os 10 sides, os bagulhos, né, Morbid Angel, jogando uns bagulhos muito satânicos, eles ficam com medo, cara. Aí vem o capa da cripta lá e vem um caixão na capa, né? Muito bom. Mas, é... Não, eles são muito tranquilos em relação a isso. Desde cedo eles sabem que eu não sigo religião nenhuma, não falam nada, assim, não se preocupam com isso, porque eles sabem que isso não interfere na minha personalidade, no que eu sou para com os outros e tal. Isso, eles são bem tranquilos, assim. Mas... O que é outra coisa que você tinha perguntado, né? Eu já esqueci, já. As coisas não me assustam, não me assustam nada. Mas é isso aí, cara. Eles são, assim, eles dão muito suporte, assim, eles estão muito orgulhosos, eles ficam tristes, né, de estar longe, de estar sempre perguntando como é que está, preocupados e tal. No início eles ficaram um pouco preocupados, assim, porque eles já sabiam, conheciam a Fernanda, né, e viu que eu estava envolvendo ali em banda com ela, e eles já ficaram assim, esse negócio vai dar alguma coisa, sabe? Aquela preocupação de paz, assim. Eles tinham, assim, uma preocupação inicial, mas é... Já foram... Minha mãe já foi em show da cripta lá em Belo Horizonte, ela ficou... Chorou, ficou super orgulhosa, então... Ah, legal, né? Quando o pai ficou orgulhoso, né, cara? Quando a mãe... Eu lembro quando a minha mãe foi ver o show do rato, assim, ela foi toda empiriquitada de... Parecia que era no baile. No baile da igreja. Aí chegou lá uma molecada podre, ela ficou impressionada como assim, ela nunca viu a gente no palco, né? E quando vê, fica impressionada, porque não faz ideia, cara, como é que é você tocar esse tipo de som, e as pessoas agitarem daquele jeito peculiar. Eles ficam meio assustados até, né? Ficam encantados, né? Porque vê que é uma parada muito maior do que eles imaginam, assim, né? Da galera curtindo e tal, isso deixa eles muito felizes, assim. Eu fico feliz também, pô. É, legal pra caramba. Vocês compuseram esse disco primeiro, tudo na pandemia, né? Via WhatsApp, né? Foi, mano. Via WhatsApp, Drive ali, acessos, mil acessos no Drive. E basicamente tá sendo assim a composição do segundo disco também, né? Porque em tour a gente não consegue parar, assim, pra avaliar o som, pra compor muito, assim. Então, o segundo disco tá sendo assim também. Pandemia, músicas no Drive ali, mandar as linhas de guitarra, Luana encaixa as baterias, às vezes Luana manda as bateras primeiro, já vou lá e coloco um riff em cima, aí vem Fernanda com os vocais, e vai tudo sendo gravado e colocado nas tracks, assim, assim que a gente vai compondo, sabe? O método da distância. Até que pra mim funciona muito, sabe? Eu gosto de quem vai compor, sabe? A tecnologia tá do nosso lado agora, né? Ficou muito mais fácil do que você se reunir no ensaio, cada um mora num canto, cara. Eu fiz quase quatro discos, assim, né? Na pandemia, né? Fiz lá o Lockdown, fiz lá meu disco de Rockabilly, com os manos do Rockabilly, com os ratos de porão, fiz assim também. Fiz aquele bagulho de brega também, que eu tô fazendo também, tudo assim, cara. Brega? É, eu pego as músicas bregas, antigas dos anos 70, transformam em punk, né? E tá dando certo, assim, tá rolando umas paradas até que interessantes. Deixa eu ver aqui, ó. Renato Navarro depositou cincão e disse, salve gordo, cuida desses pulmões aí, salve Tainá, viva Barbacena, viva Baleias, viva Cripa. Por que Baleias? É eu? Por causa de mim? Eu acho que ele tava no show da Iglesia, que tava gritando, viva Barbacena, viva Gorgira, viva as Baleias, eu não sei o que tem, viva Cripa. É que eu gosto de Baleias. Você sabe que eu tenho uma pira em Baleia aí, que eu sou meio apaixonada com animalzinho. É mesmo? Me conta isso aí, essas piras de Baleia aí, cara. Qual é que é? Porque, tipo assim, eu quando era criança, eu, porque eu conheci marro essas coisas muito tarde, né? Quando eu fui a primeira vez, eu tinha, sei lá, dois anos de idade, eu não tenho lembrança disso. E a primeira vez que eu fui na praia, assim, que eu tive contato com o mar, que eu sempre tive vontade de conhecer, eu tinha, foi agora, ano passado. Então, é, tipo, quando eu era criança, eu tinha aqueles DVDs daquele filme Procurando Nemo, sabe? E eu gostava de um extra, que era tipo um fundo, assim, que ficava na televisão, que passava água viva, um monte de peixe, tartaruga, e eu ficava olhando aquilo encantado. Então, eu tinha uma conexãozinha assim com o oceano. E quando eu comecei a ouvir metal, eu conheci Nightwish. E o Nightwish tem muita dessa temática, o oceano também, e farol, e não sei o que tem. Então, comecei a ficar muito apaixonada por isso, sabe? E aí, vendo uns vídeos, assim, na internet, comecei a achar uns vídeos de baleia, delas pulando e dando uns saltos. E, tipo, aí eu vejo o canto da baleia, assim, que eu comecei a ouvir, eu comecei a falar que, nossa, que coisa mais linda. Fiquei, assim, abobada de como que isso existe, né? E aí, um belo dia também, que tem uma conexão, né? Claro, as pessoas falam, realmente tem a minha conexão das baleias com o Gojira, que tava navegando na internet e vi uma capa de um álbum do Gojira, assim, que tinha uns planetas e uma baleia. Aí, não é possível, não tem como ser ruim, né? E aí que eu conheci o Gojira também, foi o Marshall Series, porque eu vi essa capa e ela me chamou atenção por causa disso, sabe? Então, é meio que umas conexões aí que eu faço. eu gosto pra caramba. Fui ir na Bahia ver baleia também. Ah, você viu baleia de perto já, então? Vi, cara, porque tem uma parte do outro. Eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado naquela baleia perto do bairro. Eu falei, vou morrer hoje, cara. É muito grande. Tem uma época do que elas vêm pro Brasil pra criar os filhotes lá, que é perto da Bahia, né? Aí você pega um barco pra ir numa ilha de abróleos e no meio do caminho você vê elas. Aí do nada eu vou pulando lá no fundo, assim, é a coisa mais linda do mundo. é uma cena que eu não esqueço nunca, né? Eu quero ver mais vezes, assim, e ver mais, porque tinha pouquinhas nesse dia, mas é bem bonito, bem bonito. É uma experiência bem legal. Cara, eu vi uma que colou do lado do barco, assim, porque o barco ficou pequenininho perto dela, cara, né? Era uma jubate, não era tão grande e colou aquele monstro, cara, aquela coisa gigante. Eu falei, meu, ela vai virar o barco, cara. E ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu fiquei maravilhado, cara, com aquele animal tão, ele é um bicho sagrado, né? Inteligente, cara. É exatamente isso, é dar medo. Aquele olho, aquele olhão, assim, tá, eu falei, caralho, cara, que impressionante, meu. Impressionante, né? É muito louco. É de tirar o fôlego, assim, então, por isso que eu gosto bastante. Você vê a musicalidade nos cantos dela? Você consegue sentir algo mais profundo do que só um... Não, não, eu consigo, cara, é dar um negócio, assim, porque eu até tenho uma tatuagem aqui no braço que, na verdade, é uma citação de um livro que chama O Nome do Vento que tem num refrão de uma música do Nightwish que fala Dima, we know the songs that sirens sang. Essa frase aqui, nós sabemos o canto da sereia, o canto que ela canta, né? E tipo, quando você tem uma experiência, assim, com a música, o que eu entendo dessa frase, né? O que ela significa pra mim é quando você tem uma conexão, uma experiência muito grande, uma convivência muito grande com a música, você é capaz de reconhecer e de entender, de associar o canto de uma sereia. Pra mim, isso tem conexão com as baleias, sabe? Você consegue sentir ali o que ela está expressando, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu tento carregar pros meus solos, assim, não sei ficar fazendo solo fritado e tal, e tentar comunicar algo em relação entre eles, assim, entre as notas e tal. Viagem na espaço. É, falando em solo, quem é o guitarrista que mais te influenciou? Quem foi? Ah, cara, é o Chuck, né? Do Dev. Ele é o que mais me influencia, assim, pra criar meus solos e as minhas músicas, as paradas quebradas, os hips quebrados, assim, eu diria que é ele, assim, eu tenho um pouquinho de influência indicado, assim, eu tenho muita influência também do Michael Amold, também, do Arcanem, na parte mais melódica, assim, de compor, eu tenho muita influência do Andy Malone também, do Kim Diamond, assim, na parte mais rock'n'roll e mais, não rock'n'roll, assim, mas melódica também, só que um melódico mais trabalhado, assim, talvez, tem o Chuck, sei lá, acho que um pouquinho indicado, assim, mas o meu principal mesmo é o Chuck, com certeza. o Chuck eu conheci, conheci, a gente tocou, o Rato tocou com o Def, né, lá em Portugal, não foi? Portugal, é, Portugal, dois shows, e foi interessante, cara, porque eles não sabiam que a gente era grande lá também, né, a portuguesada queria ver mais ratos, cara, eles não queriam deixar, a gente era pra na abertura, pô, pra na abertura, pô, e aí os caras tiveram que deixar a gente tocar mais, cara, por causa do público, o público começou a vaiar muito, cara, e aí a gente ficou, não ficamos amigos, mas ali eu conheci lá o baterista, o Jenny Hoagland, né, que ficou meu amigo até hoje, esse aí, ele é chegado até hoje, assim, responde os negócios que eu escrevo pra ele no Instagram, tal, demais, cara, mas é, aquela época, eu até, eu não gostava tanto de Def como eu gosto hoje em dia, entendeu? Eu gostava do primeiro, depois eu achava muito técnico demais, cara, a evolução do Chuck é visível, né, em cada disco ali, cara, né, meu, é muito foda, porque o cara morreu cedo, né, é uma merda isso, ó o Sandro Bipolar aí, Milani, mandou 54 reais e 90 centavos, e disse, salve, salve, Tainá, por favor, pergunta ela se tinha saído do Brasil, ou a primeira vez foi para tocar, e qual a cidade da gringa que ela curtiu mais, obrigado. não, eu nunca tinha saído do Brasil, nada, mal, mal tinha saído do meu estado, Minas Gerais, foi a primeira vez que eu fui para fora, o primeiro país que a gente foi, foi a Argentina, e, cara, eu não tenho certeza, assim, do lugar que eu mais gostei, eu gostei bastante de Guatemala, a cultura lá é bem forte, sabe, tem muita, cada lugar que você olha, assim, você vê que você não está em um lugar, assim, que você está acostumado, sabe, cada pontinha, assim, é uma coisinha bonitinha, assim, que tem, sabe, da cultura deles, o pessoal é muito legal, é, o pessoal no Peru, é, China, eles são muito educados, assim, sabe, são cidades, nossa, Kipo, Mercador, é um lugar lindo, você olha, você tem um lugar de gelo, assim, sabe, a Argentina também é bonita pra caramba, que no Brasil eu gostei muito de conhecer Belém, é, 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 incrível, sabe, muito, também, foi, nossa, recepção foi incrível, assim, tem muitas coisas, acho que cada lugar, assim, tem um, um apegozinho emocional, assim, que eu peguei, que a gente tocou, e como você está vendo a recepção do público, cara, porque, assim, tem fã pra caramba, já vi fã com a cara da Fernanda tatuada, cripta, cara, sabe, como eu disse pra vocês, a banda já começou grande, tanto por causa da Nervosa, né, porque a Nervosa deu rolê pra caramba, né, e de repente, cara, começou essa caralhada de show, cara, interminável, cara, né, esse, esses shows da América, da América Latina aí que vocês fizeram, eu também já fiz, cara, cara, é muito cansativo, cara, é muito cansativo, como você está vendo esse lance de, ou, compensa, né, aquela uma hora de intensidade, por 23 horas de canseiro, de encheção de saco, né, compensa, cara, compensa, não tem jeito, é porque a gente faz o que a gente gosta, né, tipo, igual que eu estou falando com as meninas, mano, eu achava que eu ia ficar muito mais exausta, assim, sabe, principalmente que é voo todo dia, é cinco horas no aeroporto dormir no chão, sabe, é sair do lugar do show, ir para o hotel, se pá, tomar um banho e ir para o aeroporto, para tocar no dia seguinte, sabe, é muito exaustivo, mas vale a pena, vale a pena, porque quando você está fazendo uma parada que você gosta, sabe, igual que elas falam, que você nasceu assim para fazer, até teu corpo respeita isso, sabe, quando tem show todo dia, sabe, meio que o seu cérebro vai mandar a informação, você vai ter que fazer e faz, e faz, sabe, quando o day off, o dia seguinte, ele já sente que você tem que descansar, ele já começa a repousar, assim, sabe, é, exato, mano, mas é, é o rolê, sabe, é o rolê, e você está, quem entrar no rolê você tem que encarar, sabe, mas é muito bom, e galera, nossa, receptiva demais, assim, é assustador, sabe, esses últimos shows que a gente está fazendo, que a gente está, que a gente está indo sozinha, né, a gente está tocando, tem banda local e tal, é, nossa, está uma doideira, assim, a galera cantando as músicas, sabe, as músicas inteiras, é, a galera tirando, caindo no palco, assim, de pirar, sabe, de roubar o microfone, colocando, você está lá na bateria da Luana, praticamente, tão doido que o povo está, sabe, curtindo a música, cantando com a gente, sabe, a gente, nossa, é uma vibração muito louca, assim, que a gente está sentindo, sabe, esse show no Recife, aí, que eu citei, nossa, foi um dos primeiros, assim, que a galera estava gritando, cantando as nossas músicas, assim, na turmaia, sabe, foi lindo, é, é lindo, assim, o show do Carioca lá, mano, a gente tocou junto, tocou Ratos lá também, está louco, o povo estava, foi saudade, né, aquele dia, o povo também. Foi o primeiro show de vocês, aquele, foi, né, primeiro show juntas. Aqui em São Paulo, no Carioca? É, é. Não, o primeiro show juntas, ó, o primeiro, primeiro, assim, da banda, foi ano passado, lá no Porão, né, que a gente tocou, teve, isso, foi lá no Porão, aí aqui, nessa turnê, o primeiro foi em Belém, daqui a pouco, tô catando minha colinha de shows aqui, mas o primeiro foi em Belém, a gente parou, aí que a gente tocou com a formação que está agora, né, mas o Carioca foi, foi uns shows depois aí, foi uns shows depois. E como que foi, você ensaiou junto com a Sônia, lá com a holandesa, né, e aí depois mudou, entrou a outra amiga, como é o nome dela? A Jéssica. A Jéssica, a Jéssica vai ficar na banda? Não sabemos, não sabemos, ainda não, ainda não, não estamos conversados, mas é assim, ela não deu a resposta ainda. É porque assim, o que acontece, a Sônia, quando saiu da banda, ela saiu meio próximo assim, da turnê começar, faltava um mês e meio, a gente falou, putz, tudo deu, a gente teve que pensar em alguém, que fosse entrar com a gente, para fazer essa tour, que fosse tirar as músicas a tempo, que a gente fosse passar as músicas para tocar, a gente tinha que pensar em troca de passagem, a gente tinha que pensar na mudança de logística, a gente tinha que pensar que era melhor que fosse uma mina brasileira, por causa de logística também, sabe, então assim, a gente tinha muita coisa para pensar, e não dava para pensar em tipo, já escolher uma mina para ficar na banda, a gente falou, não, vamos focar aqui na turnê, que a gente tem que fazer, que a gente tem muito show para cumprir, e não dá para cancelar, né, e depois que começou a turnê, só correria, só correria, só correria, a gente parou muito pouco assim, então a gente não está focada agora em, bonitinha, desse lance de firmar uma mina também, até porque não depende da gente, só da gente, depende dela também, dela estar curtindo o rolê, dela estar fazendo, bom que está dando tempo assim, da gente ter essa turnê, para a gente se conhecer e tudo, mas a gente está priorizando os shows que a gente tem que fazer, a gente vai para a Europa já semana que vem, aí vai virar, aí vai virar, eu falei com a Jéssica, falei com a Jéssica, você está vivendo o sonho do metal, isso aí é um milhão e um, você tem que pegar a chance que você tem, e abraçar essa chance, cara, está ligado, não vai ganhar a chance, por quê? Por causa do namorado? Ou por causa que o pai não deixa? Cara, foda-se, tem que abraçar isso aí, com todos os residentes, porque o principal de um headbanger é viver o sonho do metal, qual que é o sonho do metal? Tocar show pra caralho na gringa, e conhecer os ídolos e tocar junto e ser igual a eles, não é? É, estou vivendo o sonho, mas eu gosto bastante dela, está dando muito certo, química em palco e tal, a mina é bem esforçada, focada, dedicada pra caramba, inteligente pra caramba, então está indo tudo bem, muito massa mesmo. E toca pra caralho também, né? Toca pra caralho, nossa, nem fala. Ela está compondo juntos o disco novo? Não, não, é isso aí, nem a gente está mexendo nas músicas novas ainda, até porque ela não é integrante oficial da banda também, né? Sim. A gente também não está mexendo nas músicas novas agora, a gente já tem bastante coisa, a gente escreveu já bastante coisa e tal, mas, enquanto a gente está em tudo, a gente está meio que parada assim, com as músicas novas também, dando um tempo, que a gente ficou tanto tempo assim, compondo, compondo todo dia, todo dia, que eu acho que deu uma desgastada também, né? A gente precisa de um tempinho pra voltar. Precisa, precisa. Esse negócio de disco todo ano, eu acho muito ruim, sabia? É, todo ano não dá. É, tipo crise, na Palm Deck também, o disco atrás do outro, você nem digere o outro disco, já tem outro, já que é uma música mais complicada ainda pra digerir, cara. Acho legal dar dois, três, quatro anos. a gente gosta de dar um tempinho assim, pra digerir o disco, pra galera também, sabe? Pra tocar, pra promover assim, pra tocar o disco em máximo de lugares que a gente conseguir, então é bom dar um tempinho assim, como a gente acha. Legal. Expectativa, Europa se vai tocar onde? Nossa, Europa a gente vai, a gente vai passar por bastante lugar na Europa, na Alemanha, acho que vai ter uns seis shows lá na Alemanha, dois a gente vai tocar com sua cultura, inclusive, a gente vai tocar alguns shows lá com, não é uma pura assim, com Evil in Girls, a gente vai passar Suécia, República Tcheca, a gente vai tocar no Obscene Extreme lá, que vai ser uma doideira. Ah, mas é, é o melhor lugar do mundo pra se estar, né? De gente extrema, que nem a gente, cara, é lá é o lugar. É a doideira, né? A gente vai tocar, a gente vai começar pela Suécia, no Yevle, Metal Fest lá, a gente vai ir pra Alemanha, Áustria, a gente também vai, acho que Hungria, é por aí, por aí, é, meio, sou meio ruim de cabeça aqui, daqui a pouco tô abrindo minha colinha aqui, eu já vou abrir minha colinha. A gente vai tocar no Wacken, né? Puta, aí é foda, aí é o ápice do ápice, né? O Wacken e o, e o Hellfest também, né, o, né? É, ó, o Hellfest, Godstock, brutal assault, é, é, são sonhos. Já fui no Brutal, o Brutal também é outro lugar também, é muito extremo também, cara, é um castelo, é um forte, na República Tcheca, né? E é muito, meu, parece que você tá na, sei lá, meu, em 1650, com as tochas, umas mortes, assim, cara, não, é cabuloso, cara, é cabuloso. Bonito demais aquele lugar lá, muito bom, né? É, muito bom, cara. E o público, né? O público também é muito, muito cabuloso, cara, né? Agora assim, dos lugares que você foi, agora aqui, tipo, você falou de Equador, vocês tocaram na Guatemala, vocês tocaram em El Salvador? Tocamos. E como é que foi lá em El Salvador, cara? Foi massa, cara, a galera tava pirando pra caramba, ó, quente pra caramba. Acho que foi em El Salvador mesmo, a gente sofreu com calor lá, com o palco quente pra caramba, mas foi massa, assim, é bom pra caramba. Eu fui pra... Foram todos muito bons. O Ratos foi pra El Salvador e foi ver o gente da América Central inteira, de Honduras, Belize, Guatemala, sabe? E lá é muito diferente, eu achei, os povos com umas espingardas. Ah, esse lugar. A gente começou a chegar no hotel, eu tô olhando da mão, gente, tem um monte de cara segurando umas 12 aqui na mão, o que que tá acontecendo? Será que eu consigo sair do hotel pra alguma coisa? comprar um pão na padaria? É, é segurança particular, porque lá quem manda, lá que é Limara, é Salvatrucha, tá ligado? Essa gangue. Nossa, mano, me falaram desse... Você já viu, tem os documentários da Discovery, né? Que é uma das gangues mais violentas do mundo, cara, e aí os caras foram, a gangue foi formada nos Estados Unidos, né? Depois eles foram expulsos dos Estados Unidos e voltaram e tomaram conta do União Salvador, cara. Nossa. Eu falei, caralho, cara, onde nós estamos, cara? Que lugar absurdo isso aqui. O show foi tranquilo, pelo menos isso, o show tava tudo certo, não teve nada unusual, ou foi de bom. Eu acho que eles não comandam, né, o metal, né, meu? Eles só comandam prostituição, droga, né, e proteção. Proteção. É que nem filme, você paga pra nós, ouve os pessoal aqui, eles vão te roubar. Você pagando nós, não vê ninguém te roubar aqui, cara. Ah, rouba isso mesmo, cara. Bom demais, mas o show foi tranquilo, isso aí, na hora que eles começaram a falar, a gente tava chegando no hotel, eu falei, vixe, alguma coisa vai dar, mas foi de boa, foi de boa. O pessoal é bem receptivo com a gente lá também, foi massa. Agora, por que a Sônia saiu fora, cara? Ela preferiu ficar com aquela banda melódica dela lá, cara? Ah, eu acho que a Sônia já tava, já há um tempinho, assim, indo mais pra vibe, porque a Sônia tem uma vibe bem heavy metal, assim, bem hard rock, né, e tal, e acho que a gente já tava sentindo que ela tava distanciando um pouquinho de death metal, assim, e tal, e ela decidiu conversar com a gente, e ela mesmo saiu da banda, ela mesmo falou que não tava mais afim, que preferiu sair antes da tour e tal, é, foi isso, assim, foi bem, tranquilo mesmo, assim, era o que ela queria, né, tipo, a gente falou com ela, você tem que fazer o que você se sente feliz, assim, fazendo, sabe, tipo, não é isso, a gente já tava meio que sentindo que ela queria, tava em outra vibe, assim, mesmo, tava, queria se dedicar lá ao Cobra Spell e tal. Mas não quebrou as pernas, né, cara, porque, imagina, quebrou as pernas, porque dá pra dar show e trio? Dá, não dá? Ou precisa de uma guitarra essencial, outra guitarra? Ah, cara, dá pra fazer, assim, é, mas a gente gosta do lance de ter duas guitarras, dueto, as dobras de guita, assim, faz muita diferença nas músicas da cripta, então a gente vai sempre usar, sabe, sempre, assim, a cripta é duas guitarras, sabe, é uma coisa que a gente preza bastante, essa coisa no death metal de dobrar as guitarras, e fazer as paradas com terça, com quinta ali, fazer aqueles sons mais tortos, assim, sombrios, pra mim tem que ter duas guitarras, assim, sabe? Sim, senão não dá pra dobrar, só dá pra dobrar no estúdio, cara, o vibro não dobra, cara. Chegou no palco vazio, né, é, deixa eu falar aqui, o Igor Daniel Bueno, você pôs no 5 ou então, e falou, Tainá, sou das influências, você esquece de falar do Chimbinha, influência do Chimbinha, Tainá. É o meu namorado, esse cara, tá me zoando aí, vou lá pro Belém, eu quero conhecer o Chimbinha, pô, eu quero trocar ideia de que tá o Chimbinha lá. Eu vi o Chimbinha uma vez, não sei se é de verdade, com uma camisa do Credo Phil. Ah, não duvido não, sei que ele toca um Zero Maiden aí, né? É. Pior que o cara toca bem, cara, já vi uns vídeos dele fazendo uns solos absurdos, assim, o cara manda bem pra caralho, entende de guitarra pra caralho, é, ele é um excelente compositor, sim, eu falo, eu falo, sabe, tô nem aí, e é um cara massa, assim. Então você é fã do Chimbinha? Você é fã do Chimbinha? Não. Olha o Caciola aí, depois eu tô vindo então, e disse, fala gordo, recuperando a assinatura aqui, como membro panelão do grupo ainda está de pé? Está de pé, cara, vou falar pra todos os ouvintes, nós estamos precisando de um help, né, do programa Panelaço, que agora não é mais produzido aqui na minha casa, e sim lá na Mídia Ninja, e só convidado bala, né, meu, convidado foda, só que o nosso patrocinador Avance, acabou, depois de uma parceria de quatro anos, né, tudo tem um fim, né, e agora estamos precisando da galera aí, que é fã do programa, que não quer vir o fim do programa, por motivos financeiros, né, tem aí, a gente fez aí o Pix, né, tá aí, chave Pix, tá aqui passando aqui agora, chave Pix, e tem o Catarse também, né, se quiser, você paga mensalmente, qualquer grana, eu acho, né, e ajuda a gente aí, pessoal, você fã do programa, ajuda, né, Gustavo Barreto, olha, cincão, não pude ir ao show do Cripto, mas também do Rato e do Cris, de uns meses atrás, aqui no Rio de Janeiro, por estar desempregado, espero ver-nos em breve, pô, meu, é mais fácil você ver o show dele, do que arrumar emprego ultimamente, não é não? Tá foda, né, tá complicado, tá triste o negócio, tá triste, o André Bandeira, pôs cincão e falou, como foi o show no Acre? Nossa, foi incrível, incrível, é, foi no Acre mesmo lá, que, que, a gente, foram recebidos, fomos recebidas com a limousine, ah, eu vi isso, cara, no limousine, cara, que doideira, isso foi no Acre, que doideira, cara, foi muito louco, assim, nossa, a galera cantando as músicas, pirando pra caralho, teve uma hora, que a galera empolgou tanto, tava sem grade, lá, né, a galera colada no palco, eu gosto assim, a galera colada no palco, nesse show, a galera empolgou tanto, eles saíram no palco, arrancaram a capa do ventilador lá, que tava da Fernanda, e ficou só os negócios rodando, assim, caiu o pedestal dela em cima de mim, e a gente continuou tocando, e rachando, fica o cara arrumando o palco, pra gente continuar o show, e é, nossa. É, eu acho legal também, a empolgação, mas eu entendo que não atrapalha, nós tocando lá, né, cara, ele sobe, não quer descer mais, pisa no pedal, arranca cabo, derruba o microfone, bate o microfone na minha boca, eu fico puto, né, meu? Nossa, isso aí é foda, isso aí é foda, mas é assim, pô, foi engraçado, assim, é a primeira vez que eu tô vendo umas coisas assim, sabe, em show, assim, eu acho graça em tudo, assim, mas é, tem que ter cuidado aí, galera, tem que ter um cardinho de cuidado. eu acho que é a primeira vez que você tá vendo, participando de shows assim também, né? Você tinha uma banda antes? Você tocava antes? Ah, a banda que eu tive, que eu já tive outras bandas antes, mas a banda que eu tive, que eu subi no palco a primeira vez, foi a Hagbert, que é uma banda de folk metal, lá de Ui de Fora, sabe? Eu fiz uns show, uns cinco shows, folk metal, folk metal. Eu gosto, pior que eu gosto, cara, é um dos meus estilos favoritos do metal, sabe? Porque eu gosto de música folk, gosto de música indígena, medieval e tal, eu curto pra caramba, instrumentais e tal, flautinha e tal. Mas você traz isso para as suas composições? Não, nada a ver. Não, né? Não, é outra harmonia o negócio, não tem como, mas em casa eu escuto bastante. É, eu não sou muito a favor de banda de metal que faz sambinha, tipo, Sepultura, Hurt, Hutz, tá ligado? Eu não curto muito não, cara. Eu acho que é meio coisa para gringo ver isso aí, sabe? Então, eu sou mais quadrado. Agora, esse disco novo de vocês está mais para o Black ou mais para o Death Metal? Olha, será que eu posso dizer? Está diferente, está diferente. está, eu diria que está mais atmosférico também, uma coisa bem diferente que a gente está fazendo, está ficando uma parada mais atmosférica, assim. A gente já falou, assim, em algumas entrevistas que a Fernanda, ela fala que ela não gosta de Black Metal, mas muito dos riffs que ela compõe é de Black Metal, né? E tem uma pegada Black Metal, assim, sabe? E ela está compondo, a gente está compondo, assim, esse disco está bem divididinho, assim, tem riff meu, riff da Luana, riff da Fernanda, e aí tem essas pegadas Black, assim, da Fernanda também, esse técnico, assim, talvez na batera e tal, vai ser diferente esse disco, assim. Meu, se é tonal, é bicicletinha, sabe bicicletinha? Isso, a bicicletinha é Death Metal, cara. Dor de garganta, Black Metal. O Death Metal é um pouco diferente, né? É. Não é? Bicicletinha, eu nunca tinha ouvido esse termo, irmão, se for começar a usar. Bicicletinha, cara, na ladeira, o cara com a cara pintada descendo de bicicletinha na ladeira. Engraçado. Muito bom. Eu, particularmente, eu curto muito mais um Death Metal do que um Black Metal, cara, saca? Se bem que tem bandas de Black Metal que são boas pra caralho, mas às vezes pecam na temática, né, cara? Fica aquela coisa meio nazi, né, meu? Eles usam, né, umas coisas meio... Eu não curto isso, cara. Tem uma banda que eu, a Luana e a Fê, curte bastante, assim comum de Black que é o Batusca. A gente tá pirando pra caramba em Batusca, assim, pode ser que seja... Eu não conheço, não. Não conheço, não. É, os caras que cantam... Cantam os vocals meio... Parece a tamanho... É russo? É russo, não? Ah, eles usam uma linguagem russa antiga, se eu não me engano, nas letras assim, mas eles não são russos, não. Esqueci de onde que eles são. Uma banda que eu acho foda com aquele One Time, né, One Time? Que foda que fala? O One Time, eu acho. O One Time. É a Luana que gosta. A Luana ama, eu também gosto. Mas a Luana é isso. É cabuloso, mas tem uma temática meio fascistona, assim, né? Os caras com as tochas, entra aquele clima satânico, cara, né? É o Choc. Mas parece bonito demais. É, mas assim, uma banda que me chamou atenção pra caralho, que eu também gosto, mas também tem uma estética meio... meio... o Reich é o... Ai, caramba! Ai, esqueci o nome da banda, cara! Budei! Budei! Pô, famosa a banda. Toca aqui direto, cara. É colonesa. Já lembro, já. Já lembro já o nome, cara. Marduk, porra! Marduk! Marduk, porra! O Marduk, uma vez eu tava no... Eu tava no... Abri pro rock, tava indo embora, passando atrás do palco, eu vi um palco quebrando ali, meu. Era um palco quebrando horrível, cara. Era muito palco, e muito violento. Eu falei, que porra que tá acontecendo ali, cara? Aí eu tava doidão, quando eu fui na orelha, o Marduk tocando, cara. Os caras com as pinturas mentidas, assim, ó. Os caras... Cara, eu fiquei, caralho, cara, que foda isso, meu. Fiquei impressionado, cara. Com a potência. É, eu tive o Brasil livre do palco, eu fiquei arrasado, muito monstro, cara. Tem alguma banda de ideia desses estilos aqui no Brasil que você curte, cara? Tem. Cara, eu acho que aqui no Brasil, a minha banda favorita é a Minha Astenia, mano. A Minha Astenia é... Eu conheci a baixista do Minha Astenia lá no show em Brasília. E é uma... Pô, é uma banda muito importante assim pra mim. É aquela banda que eu deito e eu começo a escutar e eu começo a chorar, assim, sabe? Eu guardo Minha Astenia no meu coração. Sério? Você te chora mesmo? Nossa, eu choro, cara. Eu choro ouvindo Minha Astenia. É... Só que ultimamente eu não tenho ouvido muito metal, não, sabe? Sei lá, se é porque a gente vive metal todo dia, chega em casa e a gente quer ouvir outra coisa, assim, mas é... Acho que de metal, assim, que eu tô ouvindo, sei lá, é Gojira, que tá sempre na minha lista, não sai nunca, é... Devin Thousand, Batushka, inclusive eu tô ouvindo bastante também ultimamente, é... É... Parada Mais Prog, assim, tenho ouvido muito Haken, Haken, sei lá como é que pronuncia essa banda, é pros, essas coisas, mas eu tô muito na pira de post-punk, mano. Post-punk? Tático, New Age, sabe? Eu conheci uma banda brasileira recentemente que chama Plastic Noir, tipo, coisa mais linda do mundo, sabe? Tô nessas piras aí ultimamente. É bom escutar coisa diferente, cara, né? É muito bom. É... Vocês escutam os Old School, assim, tipo os Thresh Metal, os Exodus, Creator, Mano, eu sou fã de Thresh, pra te falar a verdade, assim, uma banda que é, uma banda recente, mas que fazia um Thresh muito Old School, assim, era o... Pô, vou esquecer o nome da banda agora, na hora de te falar, do cara que morreu lá, o vocalista que morreu recentemente, Powertrip. Ah, era bom, Powertrip era boa. Teste show também já. Recentemente eu vi que os caras da banda tão montando um outro projeto, uma outra banda, alguma coisa assim, sabe? Mas é foda, né? A gente perdeu o cara muito cedo, banda nova aí, que a gente perdeu muito cedo. O meu gosto pessoal em metal é Thresh Metal, né? Então eu gosto de Exodus, né, meu? Eu gosto de Violence, né? Esses anos 80. E pra mim, a menor banda que tem de Thresh Metal é o Violator, cara, de Brasília. É um dos melhores shows de Thresh Metal do mundo, cara. O bagulho é muito de juventude, cano alto. O que você acha do Violator? Eu gosto, cara. Na minha adolescência, eu tinha muita pira de ouvir Creator, assim, Creator e Sepultura, sabe? Eram minhas piras, tipo, Testamento e tal. A minha primeira banda foi de Thresh Metal, né? Tipo, a gente tocava uns covers, assim, de início pra entrosar, a minha primeira banda e tal, só que eu queria compor, né? A gente começou a compor, assim. Só que aí o Batero não queria compor e aí ele vazou da banda e não tinha mais Batero pra tocar na minha cidade, sabe? Não tinha, a banda acabou, sabe? Mas é, mas uma banda que eu pirava bastante mesmo era Creator, assim, mas hoje em dia nem tanto, assim, não sou muito chegada a Thresh Metal, não é muito a minha vibe. Mas dá uma escutada no novo, cara, que é o... Hate Uberales. Hate, o do Creator. Hate Uberales. Hate Uberales. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Aquelas bases de... Aquelas bases de trash. Muito bom mesmo, cara. Muito bom. Gosto de êxitos pra caralho também. Êxitos, né? Persona não grata do êxito. É, boy, vod. Da hora, mano. Da hora. Nossa, tem uma buzinação aqui. Travou aí, Jó? É, que é pra cá. Travou? Voltei? Voltou, voltou. Tá incomodando e atrapalhando, que aqui tá bem alto. Tá, beleza. Expectativa América. Estados Unidos, que você fala? É. Esse disco saiu, como é que tá as críticas, como é que tá lá, o que você espera? Tá, a gente tem muito fã esperando a gente pra tocar lá. A gente direto recebe mensagem. Mano, Estados Unidos, mano, eu moro em lugar tal, cadê vocês? Mano, já passou uma caralho de banho, cadê vocês? Mas a gente tá tentando marcar lá. Agora, esse lance do visto também, né? A gente não conseguiu entrar nem no México, né? Por causa do lance de visto e tal. E tá difícil de fazer. Cara, eu fiquei abismado com isso aí. O que aconteceu, cara? Ah, mano, é... Sei lá exatamente assim, mas o lance é que de última hora, o México tá pedindo pra ter lá uma documentação pra entrar. E que não foi só as bandas que passaram esse aperto, tipo, todo mundo que tava lá no embarque, na hora, no mesmo horário que a gente, não conseguiu passar pro embarque ali, fazer no check-in, não conseguiu, porque eles tavam pedindo uma documentação numa documentação da qual você não conseguia entrar no site pra fazer, eles não tinham papel manual pra você escrever e fazer, você tinha que marcar no consulado e... não tem data pra marcar, entrevista lá pra tirar, sabe, a documentação, tirar o visto, não tem, assim. Então, foi uma coisa de última hora e que a galera que trampa com a gente da organização tava sempre ali de olho, sempre em cima, vendo ali o que podia ser feito e o que precisava e não precisava de nada, assim. Uma semana atrás tava todo mundo entrando no México tranquilo, não precisava... O México era um dos países que menos pedia coisa, assim, pra entrar, sabe, não pedia nada. A gente passou por países muito piores, assim, que era uma documentação enorme que a gente tinha que preencher no aeroporto, sabe, e do nada eles mudaram e aí acabou que ferrou pra todo mundo, assim. Que merda, isso aí mudaram as regras de noite, assim, né? Amanheceu de outro jeito, cara, foi praticamente isso, cara. É da hora. É, que merda horrível, cara. Vocês chegaram a tocar na Bolívia? Não, Bolívia não. Bolívia é tosco, hein? Bolívia é tosco, mas é um tosco legal. Cara, eu nunca toquei em La Paz, mas a gente tocou já em Cochabamba e Santa Cruz e a Sierra, cara. Cara, pra entrar foi difícil. E pra sair? E pra sair, cara? É recente isso? É, então, recente, quer dizer, assim, cara. Pra entrar foi uma merda, chegou lá o cara do show, meio que deu dinheiro lá pros guardinhas, né? Pra Polícia Federal e eles ainda deixaram a gente entrar. Só que na hora de ir embora, cara, a gente veio antes e não pegamos esses guardinhas, cara. E os holandeses que estavam com a gente, que era aquele Smegma, Rectal Smegma, uma banda de grind, cara, não conseguiram sair, cara. o produtor não pagou o hotel, os caras do Rectal Smegma tiveram que pagar o nosso estadio, a estadia deles, e chegou lá no... da hora de ir embora, os guardinhas não queriam deixar eles embarcar pra ir embora, pra Holanda, cara. É um pesadelo de banda, né? Você tem que ir quando você que sai do país, mano. Pesadelo, o pior pesadelo que tem que sair de banda é o pesadelo lá do Crisium, né? Lá em Bangladesh. O que que rolou lá? Em Bangladesh, eles foram presos, não podiam sair do aeroporto por causa do regime deles lá, que é, né, tipo, é, banda satânica. Eles iam presos, cara. Eu acho que, se eu não ouvi falar da história, um deles tava comentando disso na turma mesmo, que a gente tava com os Crisium lá. Um bagulho religioso, cara, né? Muçulmano. Que se eles saíssem do aeroporto, cara, eles iam ser presos. E eles, aí, assim, nesse rolo todo, eu assisti um documentário sobre as piores prisões do mundo. E a prisão de Bangladesh era horrível. Tipo, três mil caras dormindo num galpão de cimento, assim, que você, eles fecham às seis da tarde e abrem às seis da manhã. Então, das seis da tarde até às seis da manhã do dia, você fica trancado. Pode pegar fogo, todo mundo morre lá dentro. Se tiver uma briga, todo mundo morre. E só tem uma refeição por dia, que é mandioca. Nossa, não. Os caras fazem uma panelona de mandioca, assim, sem sal, sem açúcar, sem pimenta, sem nada. É só a mandioca. E dá pra você comer, cara. imagina os Crisio, preso ali, com o Edu, com o Edu, preso, comendo mandioca, sem Bangladesh, cara. Que tosca. Pesadelo, né? Muito pesadelo. Tomara que vocês nunca passem por esse tipo de pesadelo, né? Que é em país tosco, cara, que é muito foda, cara. Olha o Renato Navarro aí, assim, cão disso. Tainá, a Jéssica está participando da composição do disco novo? Você já respondeu isso, né? Ah, não, é. Tá não, tá não. Porque, como eu falei, né? Ela não é integrante oficial da banda ainda. Isso aí é eu e a Feia Luana que a gente está compondo o disco, mas eu falei na tour também está paradão, assim. Porque a gente está focada na turnê e tal. Não dá tempo, né? Você acha que ela está marcando no aceitar ou é normal isso aí ela ficar, tipo, né? Com todo o cuidado. Vamos tomar cuidado porque é um compromisso foda isso aí, né? Para assumir, né? Da Jéssica? Como assim? Não entendi. É, é, é. Você acha que ela deveria sentar logo e entrar para a banda ou tem que ser com cuidado? Ah, cara, a gente tem que ter um tempo para conversar também com ela, né? Para saber, igual que eu falei, não depende só da gente, depende dela também, saber se ela está curtindo o rolê. A Jéssica é do trash também, né? Tem que saber se ela está curtindo a vibe do metal e tal. Mas é, claro, é uma coisa que a gente vai ver com cuidado, sim. Né? Porque, ainda mais agora que a Kripta está tendo muito compromisso aí pela frente, é questão de dedicação, e tal, é uma coisa que a gente vai conversar ainda. E é isso aí. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Metei ela na parede, né? Porque imagina, cara, ela toca, está ensaiadinha, aí chega a pessoa, eu não vou mais participar com vocês. para ficar aqui, né? Acontece. Acontece. Ela foi chamada para substituir, né? A ação e tal, para cumprir a turnê e tal, e se for isso, é isso mesmo. Né? para o Marcos Danna, o Marcos Danna, tá errão e falou, salve João Gordo, salve Tainá. Eu e a Sara já estamos em abstinência dos shows da Kripta. Tainá, quem diria que tocar em uma banda de death metal te faria andar de limusine, hein? Isso aí é doideira, né? O Marcos e a Sara são pessoas super carinhosas, eles estavam no show de Pomerode, inclusive foi um show lindo também, a galera cantando as músicas inteiras lá, e a Sara estava lá também, a Sara, inclusive, tinha acabado de fazer uma tatuagem da Kripta, bonitinha demais. Eles foram no show de Curitiba também, foram no show lá do Carioca, eles estão sempre acompanhando a gente, são sempre, assim, uns amores de pessoas que a gente carrega, assim, com muito carinho, assim, com a Kripta, sabe? É um grande abraço aí para eles, para o Marcos e para a Sara. Legal. O que você acha dessa fase agora da nervosa delas ali? Porque elas estão a mil por hora ali também tocando o rolê delas, muito show, cara. Não param, cara, não param. Não param. Curtiu essa divisão de uma banda se tornar duas bandas legais, cara? Porque são duas bandas foda, né? Claro. Quanto mais, melhor, cara. Sem dúvidas, assim, eu fico muito feliz por elas, elas estão rodando para caramba. A gente vai se encontrar em alguns festivais também, a gente vai tocar, pô, a gente vai tocar no México Metal Fest, né? A gente vai ser dias separados, assim, mas se a gente tiver no dia seguinte, quero colar no show delas, vai ter o Time to Rock também, eu acho, lá na Suécia, que a gente vai tocar junto, quero colar no rolê delas também. Estou feliz para caramba, assim, a divisão só fez crescer mais a mulher, assim, no metal, a saca-cena e tal, então não tenho o que reclamar. Muito bom. O disco delas ficou muito bom também. Ficou muito bom. Bom, né? Achei bom também. Banda de mulher do metal extremo, cara, vocês são, tipo assim, estão influenciando uma geração, tá não? É, cara, eu acho isso muito foda porque, tipo, quanto mais, assim, mina tocando, meio que vai virando um ciclo, né? A gente recebe muita mensagem de mina, mano, formei uma banda só de mina por causa de vocês, sabe? E aí essas meninas vão influenciar outras lá na frente também, entendeu? Tipo, a Fernanda sempre me influenciou muito de ser mulher na cena do metal, hoje eu tô tocando com ela, sabe? E aí hoje a gente pega e inspira outras minas também, e aí de novo, esse ciclo, essas minas vão inspirar outras e tal, é um ciclo vicioso, assim, cada vez tá crescendo mais e não tem como a gente não ficar feliz com isso, não é? Incrível. É, incrível mesmo. No começo, a Nervosa enfrentava aí uma resistência dos Redbanger machista que falava mil e uma delas, né, cara? Falava mil e uma que era, ah, tão aí só porque é gostosa, ou, sabe, as meninas tão dando, sabe? Você escuta isso hoje em dia ou você acha que isso passou bastante, cara? O pessoal tá respeitando mais, cara? Tem ainda, não vou mentir, mas hoje em dia é muito dos bundão que fica sentado na cadeira do computador e falando merda na internet, porque, assim, na hora de vir falar, assim, não. Ainda não aconteceu, assim, nos shows da Cripa, mas já ouvi muito histórico disso aí também, que a Fernanda já falou bastante, ser privada de entrar no próprio camarim por achar que é a namorada dos caras de banda, não é a banda em si, né? É bizarro isso, de você não ser ajudada no palco porque você é mina e meio que não tem autoridade de vir e pedir o cara um negócio que precisa, tem que ir lá e chamar um cara pra vir, pra vir pedir, sabe? É ridículo. Não tá rolando, pelo menos eu não vi, assim, tá sendo bem tranquilo, bem de boa, recepção bem de boa, assim, dos caras também, é... Mas, assim, na internet tá lotado. Ah, idiota que não falta. Esses dias aí... Não faz nem cosquinha pra gente, não. Eu chuto balde e vou fazer o que eu... É. E pronto. Esses dias eu tava escutando a letra que eu fiz pra elas, cara, aquela letra tá aberta na cara de idiota, cara. Aí eu falei, caralho, eu escrevi isso, cara, né? Do redband punheteiro, é que paga a pauta crente, né? É muito extremo, cara. É mais extremo que qualquer letra de gore e grind, cara, isso aí, porque realmente... Pessoal, realmente, isso é pra mexer mesmo com... Se mexer... Se tirou a brisa do fascista, cara, é porque estamos no caminho certo, né? Eu acho muito isso. O Diego Linhares depositou R$100,66. Valeu, Diego. Deixar registrando que o Berga no palco parece que já possui uma experiência de 20 anos. Abraço a minha irmã das cordas e boa sorte na tour da Europa. Massa. Diego, nossa, Diego acompanha a gente assim desde o iníciozinho da cripta, tem um carinho enorme pela gente, ele foi lá no show da Bahia, conheci ele lá, pirou lá com a gente, foi muito massa. E obrigada pela elogia e experiência há 20 anos, é foda. Muito bom. Legal. Vocês estão com o plano de lançar algum single antes? Mais próximo assim? Ou vão tocar até sangrar para começar a gravar alguma coisa? A gravação ainda vai demorar, assim, do disco, assim, a gente não vai colocar a data ainda não, porque demora um pouquinho ainda, mas porque, assim, como a gente lançou o disco na pandemia, a gente ficou, né, a gente lançou o quê? Em julho? Junho, o disco. E ficou até abril para começar a fazer os primeiros shows, assim, para divulgar o disco, sabe? Então, a gente quer aproveitar o máximo, assim, passar pelo máximo de lugares possíveis, assim, para a gente divulgar o Echoes of the Soul, né, que ficou, o quê? Oito meses aí parado depois do lançamento, por causa da pandemia, entendeu? Então, a gente está tentando aproveitar o máximo e vamos tocar ele até onde der e, claro, né, antes de lançamento do disco, sai um singles, assim, mas a gente ainda tem que ter uma previsão também de lançamento do disco, gravação e etc. Já tem uma previsão de gravação aí, mas, mas, vamos lá. uma demoteipinha, né, tá, né, tá na hora já. Yandra Passarella, depositor 19,99, disse, Tainá, qual a sua expectativa em relação aos shows da Europa? Como está sendo, ser patrocinada pela Solar? Parabéns pelo seu sucesso merecido. O que é Solar, Tainá? Eu acho engraçado, ela é minha melhor amiga, a gente conversa todos os dias, a Yandra, então, um beijo. Ela, a expectativa dos shows da Europa é, porra, tocar o máximo, que a gente conseguir lá e que a galera curta o nosso som, né, o que que eu posso dizer, né? Isso aí vai curtir com certeza, cara, isso aí já está consumado, cara, isso aí. É, vai ser a primeira vez da cripta na Europa, né, então, tipo, muita gente vai estar conhecendo a gente lá pela primeira vez, é, espero que dê tudo certo. E o patrocínio da Solar, Solar é a marca da minha guitarra, que, inclusive, inclusive, é, lá no Yevley Metal Fest, que vai ser o primeiro show nosso na Europa lá, que é o festival na Suécia. A gente vai estar abrindo para a banda do dono da marca da guitarra, então, eu vou conhecer ele lá pessoalmente, vai ser, porra, vai ser massa, o Ola, Ola England, é, youtuber aí, faz vídeo todo dia, praticamente, aí no YouTube, então, vai ser massa conhecer ele lá. Então, você usa a guitarra solar, que aplicador você usa? Uso a guitarra solar e uso o pedal, é, pedaleira da Line 6, eu sou meio presa com a Line 6, já tem um tempo já, desde 2016, 15, na 2015, eu uso a pedaleira da Line 6, já passei por umas três aí, tentei montar a site de pedal, mas não deu muito certo não, eu sou da pedaleira mesmo, sabe? Pedaleira? Hoje não precisa usar pedaleira? Não tem uns rack que já está tudo já, que você regula? Eu gosto do som de pedaleira mesmo, já passei uns perrengues usando só os rack ali, só com o lugar indireto, eu curto de fazer os meus efeitos na pedaleira, até porque eu gosto de usar uns efeitos bem específicos, assim, também nas músicas, sabe? Então, estou sempre me acompanhando, sabe? Curto bastante. Que legal. Ô, Tainá, queria agradecer a sua presença aqui, tocando essa ideia comigo, tá? Falar, sempre somos fãs da cripta, todos nós, né? E boa sorte pra você. E é nós, vamos ver se a gente se tromba aí. Tem show junto, não tem show junto? quanto que é show junto o nosso Ratos e Cripta? Esse final de semana, pô, eu acho, né? É mesmo! É verdade, domingo, né? É Limeira, né? Que a gente vai tocar? Limeira, ah, então eu vou assistir, então, cara, vou assistir. Minha música favorita que é Starvation. Ah, tá ótimo. Pra mim, todas as músicas deviam ser igual Starvation, cara. Você colou lá no nosso ensaio, lá, e eu lembro que você pediu pra gente tocar Starvation. canções bruto demais, cara, bruto demais, cara. Parabéns, boa sorte, né? Obrigada. Beijo pra você e ficamos por aqui, beleza? Obrigada pelo convite, aí, obrigada, galera, que compareceu aí, pela doação e tudo. Valeu. Legal. tchau, Tainá. Tchau. É isso aí, galera, muito obrigado. Semana que vem, não sei se eu volto, né, porque agora os clubes do risco estão meio esporádicos, né, cara? Eu tenho um pouco de preguiça de fazer, Eu tenho um trabalho, cara. Tá foda. Vou pedir aí pra vocês apoiarem o panelaço, né, com a chave Pix, aí, ó, qualquer graninha válida, né, Catarse, né, se você é muito fã mesmo e não quer que o programa acabe. O programa já tá, já tem vários anos e tem uns 300 convidados, já, só convidado bala. Conheço todo mundo, então é mais fácil convidar as pessoas legais pra trocar uma ideia ali comigo, né, então, se você quer que o programa continue, ajude a gente pra poder a gente pagar a técnica e manter, falou, essa qualidade que a gente tem, esse padrão de qualidade que precisa ser mantido, né, cara? Então é isso aí, tá? Semana que vem eu volto, não sei, posso marcar alguém nesse meio tempo aí, ou pode continuar pra semana que vem, tá? E é nóis e é isso aí, cara, eu vou tocar em Limeira, vou tocar um lugar também que se chama Campo do Meio, lá, nesse sábado, Campo do Meio, depois Limeira junto com a Cripta, com o Crisio, lá, vai ser demais. Meus amigos do Metal, estarei feliz lá com eles e é nóis. Um grande abraço pra vocês e em pé, tchau. 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 Tchau.